Irmão Rodrigues, vamos cantar, acompanhado da banda Gato de Sertão, sem medo de ser feliz! Tira essa paixão da cabeça, Tira essa tristeza do olhar, Já não vai sentir essa busca, Já não vale a pena chorar, Tempo perdido, amor bandido, Que ele te fez, Final da história, você sem mundo, Mais uma vez! Música Então vou ver eu buscar mais, Você vem me procurar, E encontre em meu peito este amor, Que ele não quis te dar, Então viaja no meu corpo, Sem medo de ser feliz! Eu te dou meu amor, Faço amor, Como nunca fiz! Comigo, perco a cabeça, Me queime em seu plato, Tô sem juízo, Faço seu jogo, Sou seu brinquedo, O teu presente que vai no céu, Faço de tudo, Pra te agradar, Tome em meu braço, Te faço sonhar, Mas ainda vai amanhecer, Você te abençoar, Mais uma vez! Você vai! Pega um pedaço de mim, Mais uma vez! Vou ficar de esperança, Pega um pedaço de mim, Mais uma vez! 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 Mais uma vez vou ficar de esperança Mais uma vez você vai Chega um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar de esperança Obrigado! Aplausos às irmãs Rodrigues As trapecistas sertanejas presentes mais uma vez Na festa da Irmã do sexto Velocchio, sexto festa de João Santanejo Mais uma vez mais uma vez